A solenidade para a prestação de contas ocorreu na Associação dos Militares dos Campos Gerais, no bairro da Ronda. O deputado estadual Sembacre, do PSD, conseguiu reunir 150 lideranças comunitárias de Ponta Grossa. Ele relembrou os projetos de lei apresentados nesses últimos anos, como a criação no Paraná da campanha de conscientização no trânsito Maio Amarelo. O deputado também falou sobre os recursos conseguidos para a cidade junto ao governo do Estado. É minha obrigação esclarecer para a sociedade hoje o que saiu, o que não saiu e por que não saiu. Em que pese grande parte daquilo que eu estabeleci com a administração do prefeito Marcelo Rangel, nós cumprimos. Para te citar a maior delas, a destinação de 3 milhões e meio de reais para o Lago de Olarias, uma obra que vai marcar a história de Ponta Grossa e a administração do prefeito Marcelo Rangel. Nós temos também algumas ações em conjunto, que não são só minhas, que é a instalação do BP Moa. Nós temos recursos para a saúde, serão três unidades importantes, que todas elas somadas cerca de 3 milhões de reais. Nós temos agora, o prefeito foi chamado a Curitiba para assinar a reforma do Borel do Vernet. E temos algumas outras demandas que nós estamos levando para o próximo orçamento. A iniciativa de prestação de contas foi elogiada pelo prefeito Marcelo Rangel. Isso é importantíssimo. E o contato com a população, né? O bom político, aquele que representa a sua cidade, a sua região, ele precisa estar sempre em contato com a população. Até para demonstrar o que está fazendo, ouvir sugestões, participar efetivamente das demandas, das conquistas da sua região. O deputado precisa ser muito municipalista. Então, o fato de nós estarmos aqui numa reunião importante com várias lideranças da cidade, para ouvir quais são as prestações de contas que o deputado vai apresentar, de tudo que foi realizado ao longo desses últimos anos, é muito importante para que as pessoas também tenham proximidade com o seu parlamentar. Obrigado.